Boa noite, a gloriosa paz do Senhor a todos. Você quer se dar bem na vida? Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero? O que você tem que fazer? Entregar o teu caminho, o Senhor confiar nele e o mais ele fará. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 23, versículo 26, nos diz o seguinte, olha Deus dizendo o que Deus te diz nessa noite, em nome de Jesus. Dá-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Entenderam? Na verdade o Senhor está dizendo que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. A palavra, porque os caminhos do Senhor podem parecer tortuosos, podem ser mais longínquos para a tua bênção, mas o Senhor vai te levar por caminhos que ele quer. E no tempo dele ele vai te abençoar. Você só precisa não ser ansioso, não ficar nervoso, ficar calmo, não murmurar, não reclamar, não indagar a Deus. Antes, acreditar, ter fé que o Todo-Poderoso está te levando por um caminho mais longe, mas a tua bênção vai chegar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, o Todo-Poderoso, o Majestoso quer te abençoar. A palavra de Provérbios 23, 26, Deus dizendo. Capítulo 23, versículo 26. Dá-me, filho, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Vocês entendem? Todo-Poderoso vai te levar por caminhos abençoados. Podem aparecer situações que você vai dizer assim, Deus não está comigo, mas Ele está te abençoando, Ele está cuidando de você, Ele está te colocando debaixo das asas dEle. Porque Ele é o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Glorioso. Honra, glória, louvor, adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor e confiem deliberadamente no Senhor. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.